Música Olá, hoje é quinta-feira, 15 de junho e você vai ver agora no TV Jornal Meio Dia os estragos da chuva que castiga a região metropolitana do Recife desde a madrugada. Aqui no bairro da Jaqueira, na zona norte do Recife, uma árvore de grande porte caiu sobre a Rua do Futuro. Seis carros estacionados em uma policlínica foram atingidos. Daqui a pouco a gente mostra quais foram as consequências da chuva em outras áreas da região metropolitana. Moradores de barreiros que perderam tudo na enchente que atingiu a cidade há 20 dias participam de mutirão para emissão dos documentos que foram destruídos pela água. Eles puderam tirar identidade, CPF e certidões de nascimento, casamento e de óbito. Além de barreiros, a cidade de Catende também recebeu mutirão. Outros detalhes sobre essa ação, eu conto já já. Quadrilha aterroriza passageiros de ônibus no bairro do Cabanga. Um dos integrantes tem apenas 15 anos e outro age usando uma espingarda calibre 12 para obrigar os motoristas a parar os coletivos. A polícia ainda não tem pistas do homem que jogou ácido em uma advogada no momento em que ela chegava em casa no bairro de Boa Viagem. Campanhas e serviços de saúde marcam no Recife o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra os Idosos. Na estação central do Recife foram oferecidos serviços como aferição de pressão e teste de glicose. Também foram distribuídos panfletos sobre os direitos da pessoa idosa. Os principais tipos de violência sofrida por ela, eu conto já já. E as celebrações religiosas em homenagem ao dia de Corpus Christi. Agora são 11 horas e 41 minutos e o TV Jornal Meio Dia está começando. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela TV Jornal e também pelo nosso Facebook. A gente começa o TV Jornal Meio Dia de hoje falando de trânsito. Um ano e meio depois de ser inaugurada a Via Mangue projetada para ser expressa e desafogar os congestionamentos da zona social...